Eu vim aqui só pra te dizer Que sou tão vulnerável sem você Estou aqui e quero te pedir Mais uma vez Restaura, restaura, restaura o meu coração E cura, cura, cura minha alma Arruma a bagunça do meu coração Cura as feridas da minha alma Sou um ser humano imperfeito Mas é tão perfeito Eu vim aqui só pra te dizer Que sou tão vulnerável sem você Estou aqui e quero te pedir Mais uma vez Restaura, restaura, restaura o meu coração E cura, cura, cura minha alma Arruma a bagunça do meu coração Cura as feridas da minha alma Sou um ser humano imperfeito Cura, 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 cura me Perfeito Me traz a paz Que eu preciso tanto 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 Me traz a paz Me traz a paz